Fala galera, beleza? Aqui é o Bitdown, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, como vocês podem ver Eu tô numa sala de aula, é isso aí, moleque Então o que eu tô fazendo aqui, galera? Galera, primeiramente, hoje a gente vai usar essa belezura A gente vai usar essa belezura Ah, Bitdown, o que é esse negócio aí? Mano, isso é uma impressora 3D, é isso aí mesmo, cara A gente vai usar essa impressora 3D aqui, tá ligado? Tem um bagulho aí, tem um bagulho que imprime aqui É uma impressora 3D, esse negócio aqui Que a gente vai imprimir a partir desse outro negócio aqui Então galera, eu tô aqui nesse site aqui chamado Thingiverse Thingiverse, sei lá o nome desse site, tá ligado? E nesse site tem tudo que dá pra você imprimir em 3D Olha esse bagulho aqui, mano Aquela plantinha lá, tá ligado? Aquela plantinha, mano Você pode imprimir essa parada aqui, tá ligado? Só que nessa impressora, galera Vai ser amarelo Porque tem só o material ali, né? A tinta amarela, né? Porque é uma impressora 3D Eu vou falar tinta Mas o que eu vou imprimir nisso aqui, galera? Eu vou imprimir aqui, vou achar alguma parada E eu volto Galera, olha aqui o que eu achei, galera Galera, olha esse gatinho que lindo, mano Olha esse gatinho que fofinho, cara Deitadinho aqui Muito lindo esse gatinho, cara Ainda diz Yellow Cat Aqui onde eu achei é esse aqui, ó Diz Yellow Cat, mano Ele tá deitadinho, muito fofinho, cara Esse daqui tá mais feio, tá ligado? Eu vou imprimir, galera Esse gatinho aqui Esse gato amarelo aqui Já que a gente só tem tinta amarela, né? Então vamos imprimir esse negócio aqui Vamos baixar aqui o negocinho Aí já começou a baixar Agora é só a gente tacar aqui no negócio E vamos imprimir, galera Prontinho, galera Já baixei o projeto do gato aqui Vai ser esse gatinho aqui que vai sair, galera Muito lindo esse gato, tá ligado? Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar Essa bandeja de vidro, tá ligado? E a gente tem que tacar Dentro aqui da nossa impressora Fazendo encaixar ali Esses imãs aqui, ó A gente taca aqui pro lado, ó Aqui, aí, mano Encaixou, beleza Tá encaixadinho certo Aqui tá a espátula Pra depois a gente tirar o bagulho E agora, mano A gente pode fechar O certo seria, galera Aplicar um spray ali em cima Aqui em cima Pra o bagulho não grudar muito, tá ligado? Não deformar Agora, então, a gente tem que ligar A nossa impressora E ela vai fazer um barulho É isso aí Faltou uma coisa pra eu explicar pra vocês, galera Onde é que eu tô? Que sala de aula é essa? Galera, então Aqui é uma sala da minha universidade aí Que eu faço, tá ligado? Não vou contar o que eu faço nesse vídeo Vou contar só no vídeo futuro aí pra vocês Só se vocês atingirem aí, sei lá 500 likes, beleza? Atinge 500 likes nesse vídeo aqui Que eu conto pra vocês Onde é que eu tô bem certinho Mas já falei, né? Que eu tô numa sala de universidade, ó Como vocês podem ver aí, mano Tem o quadro aí Um monte de coisa aí Escrita das outras aulas Aí tem uns projetos, tá ligado? Umas catapultas aqui, mano Isso aqui é uma catapulta, tá ligado? A gente puxa aqui pra trás Aqui, ó Isso aqui é arremesso que tem aí dentro, tá ligado? É, o bagulho é louco, mano Agora vamos voltar pra nossa impressora Que a gente mandou ela ligar Ela já parou de fazer um barulhão Que tava fazendo Então agora, galera É só a gente mandar O nosso gatinho imprimir aqui Só a gente mandar O nosso gatinho imprimir Que ela tem que aquecer A 190 graus Ali tá 25, 26 Não sei se dá pra vocês verem 26, 25 Ele tem que chegar a 190 graus Daqui a pouco ele vai começar a esquentar Aquecendo mesa Agora ele já vai começar A esquentar, galera Já vai começar a esquentar a impressora E quando tiver 190 graus Vai ficar Vai começar a imprimir O nosso Incrível gatinho Beleza, galera? Então, galera Fiquem com as imagens aí Da impressora imprimindo Enquanto eu vou pra minha aula Fiquem com as imagens aí 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 I wasn't there for you And you went into hiding On the front steps of your porch And I reflected all the memories But I put out that torch Hey! But I put out that torch Então pessoal, beleza que já voltei da aula Que já acabei minha aula E manos, deixei fazendo time lapse Aí pra vocês Do nosso gatinho E cara, olhem o nosso gatinho Mano, olha o nosso gatinho Cara, nossa mano Tá quente pra caralho, tá ligado? Eu vou tirar o vidro Eu vou tirar o vidro Nossa, tá muito quente esse vidro Caralho mano, tava muito quente esse vidro aqui Mano, olha esse gatinho galera Será que tem muita luz aqui? Tá meio ruim Deixa eu botar pra cá Caralho mano, esse vidro é muito Quente velho, caceta Mano, olha o nosso gatinho cara Tá muito bonito esse gatinho Agora que a gente tem que fazer A gente tem que tirar aqui Né, como sempre ele gruda, tá ligado? Aqui, aí agora a gente vai tirando ao redor aqui Pra gente desgrudar o nosso gatinho Eu recomendo né, pra quem não usa o spray galera O spray que eu disse, que eu disse antes Botar um pouquinho de água lá Tá, pra tirar o gato mais fácil Pra tirar esse gato mais facilmente Então galera, pera que eu vou abrir essa água Com a água aberta Você taca, pode tacar em cima do gato, tá? Taca um pouquinho de água ali Dá uma mexida aqui ó Pra deixar o gatinho bem solto aqui Depois a gente puxa ele Com a espátula seria melhor né Com a espátula seria melhor Só que precisa de um apoio Então, eu vou tirar com a mão mesmo Nossa mano, tá muito preso Caceta galera, pera aí Vou tentar tirar agora galera Se eu vou segurar com uma mão aqui Mano, deve ter acabado de imprimir esse negócio, tá ligado? Tipo, nossa mano Não façam isso sem um spray, tá ligado? Aí galera, consegui Nossa mano, ó aqui ó Cara, olha o nosso gatinho galera Mano, olha esse gato que fofinho cara Dá uma olhada mano Aqui ele fica, ó Tá um pouquinho molhado né Porque eu botei água Mas mano, ele fica perfeito mano Fica perfeito o gatinho Menos aqui em cima ó Que ficou com umas rebarba Mas isso aqui ó Você tira bem fácil, tá ligado? Você pega uma tesoura Você tira muito fácil Ficou perfeito o gatinho Tá ligado? Igualzinho Ao projeto Que tá ali no PC Né, agora que a gente vai fazer Então vamos Fechar aqui Ah, na verdade a gente tem que botar a bandeja lá Aqui dentro de volta né Mas então vamos desligar aqui Nossa impressora Aqui no PC O projeto do gato tá aqui Eu vou fechar né Vou deletar aqui o Yellow Cat Que eu baixei né Pra não Porque esse PC aqui né É do laboratório Aqui da sala Então galera Nosso gatinho Ficou muito show mano Ficou show pra caramba Tá ligado? Ficou muito massa O nosso gatinho Então pessoal O vídeo foi esse Se você gostou aí Do nosso gatinho aqui Que eu acabei de imprimir Tá ligado? Que eu imprimi Deixei uma aula imprimindo Demora Demorou uma hora e pouquinho Pra imprimir Tá ligado? Deixa o seu like Comenta o que você achou Desse impressionante gatinho Que a gente acabou de imprimir Me dê ideias galera Me dê ideias Do que eu posso imprimir Nessa nossa impressora Tá ligado? Me dê ideias Do que eu posso imprimir Em amarelo Preferencialmente Tá ligado? Porque amarelo É a tinta que tem É o material que tem E é isso aí galera Então eu vou deixar a meta 500 likes galera Se vocês baterem 500 likes Eu vou dar esse gatinho Pra minha namorada Sim galera Eu vou dar pra ela Vou fazer uma surpresa Lá Vou mostrar pra ela Vou dizer que vou dar um gato Tá ligado? E vou dar esse gatinho aqui Então galera Se você quer ver isso Deixa o seu like Mostra pra todos os seus amigos aí Que quer ver como funciona Uma impressora 3D O que ela imprime e tal E é isso aí Se inscreve no meu canal Então galera Eu já vou indo Um grande abraço Um beijo Um beijo